E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, acompanhar a cerimônia de entrega das credenciais de novos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. Essa é a cerimônia de entrega de credenciais dos embaixadores de 19 países à presidenta Dilma Rousseff. São diplomatas de Guiné Equatorial, do Líbano, de Honduras, Sri Lanka, Índia, Marrocos, Tunísia, França, Reino Unido, Iraque, Nicarágua, da Polônia também, da Suíça, do Vietnã, do Kuwait, da República Tcheca, dos Estados Unidos, da Coreia do Norte. É a partir deste ato que o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. A partir então da entrega das credenciais é que é essa cerimônia que formaliza o trabalho, as funções dos novos embaixadores no país. Muitos deles já estão no Brasil há alguns meses, mas ainda não tinham sido oficializados. Neste momento, quem entrega a credencial, a carta credencial, a presidenta Dilma Rousseff é a embaixadora de Botsuana, que é um país que fica na região semiárida, no sul da África. É um país que tem relações diplomáticas com o Brasil desde 1985. E em 2009 foi projetada a abertura da embaixada residente de Botsuana em Brasília. É um país que tem a economia voltada para a extração de riquezas minerais. É também um grande produtor mundial de diamantes, tem jazidas de níquel e cobre. É atividade agrícola impulsionada pelo cultivo de sorgo, frutas, legumes e verduras. O Botsuana tem uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes. O embaixador da República da Guiné Equatorial, Benigno Pedro Matute Tang. Então, neste momento, a presidenta Dilma Rousseff cumprimenta o embaixador da Guiné Equatorial. Ele entregou a carta credencial à presidenta Dilma Rousseff. Guiné Equatorial tem relações diplomáticas com o Brasil desde 1974. É um país também localizado na África. Um país que tem vários territórios descontínuos. Guiné Equatorial apresenta o maior PIB per capita do continente africano. A carta credencial que os embaixadores entregam à presidenta Dilma Rousseff nesta cerimônia é um documento assinado pelo chefe de Estado do país de origem que indica a classe do chefe da missão diplomática e pede que ele seja reconhecido oficialmente pela presidenta Dilma Rousseff. Esses diplomatas têm a tarefa de negociar, informar, representar e defender os interesses de seus países no Brasil. O embaixador da República Libanesa, Joseph Saíra. Neste momento, é o embaixador do Líbano que entrega sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff. Em 1930, o Brasil abriu consulado na capital, Beirute. Em 1945, as relações diplomáticas entre os dois países foram estabelecidas após a independência do Líbano. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas é um tratado adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre Relações e Imunidade Diplomáticas, realizada em Viena. Representa, então, um esforço bem sucedido na codificação do direito internacional relativo aos direitos e deveres dos Estados na condução das relações. O embaixador da República de Honduras, Jaime Guell Bogran. A presidenta Dilma Rousseff recebe as cartas credenciais de 19 novos embaixadores estrangeiros que passam a representar seus países de origem no Brasil. Na prática, com a entrega da carta credencial, o embaixador assume oficialmente sua função no Brasil. De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o embaixador ou embaixadora assume oficialmente suas funções no Estado acreditado a partir da entrega de suas cartas credenciais. Então, neste momento, quem entrega a carta credencial é o embaixador de Honduras. O Brasil retomou as relações diplomáticas com Honduras em 2010. Elas tinham sido rompidas em 2009 após um golpe militar em Honduras. Lembrando que Honduras é um país da América Central, com uma população de aproximadamente 8 milhões de habitantes e, em 2011, o fluxo do comércio entre Brasil e Honduras totalizou 105 milhões de dólares, apresentando aí um crescimento de 30% em relação a 2010. A pauta de exportação brasileira para Honduras é concentrada em bens manufaturados, como máquinas mecânicas e elétricas, papel e automóveis, cerâmicas e também fumo e cereais. Nessa cerimônia, a presidenta Dilma recebe as cartas credenciais dos embaixadores e também cumprimenta cada um deles, desejando boas-vindas ao país. O embaixador dá início às suas atividades, então, quando entrega as suas credenciais ao chefe de Estado do país que o acolhe. Neste momento, o embaixador do Sri Lanka se apresenta à presidenta Dilma Rousseff. Ele entrega a carta credencial, o documento que é assinado pelo chefe de Estado do seu país de origem, que indica, então, para que ele seja reconhecido oficialmente pela presidenta Dilma Rousseff. O Sri Lanka é um país asiático com uma população de aproximadamente 21 milhões de habitantes. Entre 2005 e 2011, o intercâmbio comercial brasileiro com o país cresceu quase três vezes, passando de 48 milhões e meio de dólares para 168 milhões de dólares. O Brasil tem um interesse especial em expandir e diversificar a sua pauta comercial com os países. As vendas brasileiras, por exemplo, para o Sri Lanka concentram-se basicamente em açúcar, como açúcar refinado, entre outros produtos. Então, neste momento, o embaixador do Sri Lanka é apresentado, se apresenta à presidenta Dilma Rousseff, nessa cerimônia de entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros. O embaixador da República da Índia, Ashok Tomar. Agora é a vez do embaixador da Índia. As relações diplomáticas entre Índia e Brasil começaram no século XIX, transcorreram até 1949, quando foram interrompidas com a criação da República Popular da China. Em 1974, foram normalizadas com a criação e funcionamento da Embaixada do Brasil em Pequim e com a Embaixada da China em Brasília. A Índia é o nono principal parceiro comercial do Brasil. Em 2012, por exemplo, entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial entre Índia e Brasil, passou de 4 bilhões e 700 milhões de dólares para aproximadamente 10 bilhões e meio de dólares. Combustíveis foi o principal item brasileiro exportado para a Índia no ano passado. Lembrando, então, que a Índia é um país da Ásia, o segundo mais populoso do mundo e tem o sétimo maior, tem a sétima maior área geográfica. Ao entregar a sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff, o embaixador se apresenta e também apresenta a sua equipe que irá trabalhar no Brasil. Nessa cerimônia, são 19 embaixadores estrangeiros que vão, então, servir no Brasil e eles entregam suas credenciais à presidenta Dilma Rousseff. O embaixador do Reino do Marrocos, Larbi Mukharic. Neste momento, o embaixador do Marrocos entrega sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff. O Marrocos, que é um país africano, com mais de 40 milhões de habitantes, teve suas relações diplomáticas com o Brasil, iniciadas oficialmente em 1906. O comércio entre Brasil e Marrocos cresceu cinco vezes nos últimos dez anos, evoluiu de 381 milhões de dólares em 2002 para 2 bilhões e 100 milhões de dólares em 2012. Hoje, o Marrocos é o quinto maior parceiro comercial do Brasil na África e também entre os países árabes. Existem várias empresas brasileiras que atuam no mercado marroquino. Lembrando que o Brasil tem aumentado os laços com os países em desenvolvimento da África e da Ásia. O embaixador da República da Tunísia, Sabri Bastubje. Nessa solenidade, os diplomatas costumam se apresentar nos seus trajes tradicionais, nessa cerimônia de entrega de credenciais à presidenta Dilma Rousseff. Agora, então, é a vez do embaixador da Tunísia, um país árabe também localizado na África, com mais de 10 milhões de habitantes. Lembrando que as relações internacionais do Brasil são fundamentadas na Constituição Federal de 1988, que determina no relacionamento do Brasil com outros países e organismos multilaterais, os princípios da não intervenção, da autodeterminação dos povos, da cooperação internacional e da solução pacífica de conflitos. Ainda de acordo com a Constituição Federal de 1988, a política externa é de competência do Poder Executivo Federal, cabendo, então, ao Legislativo Federal as tarefas de aprovação de tratados internacionais e também dos embaixadores designados pelo presidente da República. Então, neste momento, a presidenta Dilma Rousseff é apresentada à equipe do embaixador da Tunísia. Entre 2008 e 2012, o comércio entre os dois países evoluiu de 437 milhões de dólares para 488, quase 490 milhões de dólares. Os principais produtos exportados para a Tunísia são açúcar, milho em grão, açúcar refinado também de cana e beterraba, adoçantes, farelo de soja e óleo de milho. Já o Brasil importa da Tunísia principalmente adubos. O embaixador da República Francesa, Denis Pieton. Agora é a vez, então, do embaixador da França se apresentar, entregar a sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff, lembrando que o Brasil é o maior parceiro comercial da França na América Latina. No ranking do comércio exterior brasileiro de 2012, a França figurou como o décimo primeiro principal parceiro comercial. E entre 2005 e 2012, o intercâmbio comercial do Brasil com a França aumentou consideravelmente, passou de 5 bilhões e 200 milhões de dólares em 2005 para 10 bilhões de dólares em 2012. As exportações brasileiras destinadas à França apresentaram no ano passado um elevado grau de concentração em produtos básicos, como, por exemplo, o minério de ferro, que foi o principal produto brasileiro exportado para a França. E há também resíduos da indústria alimentar, como, por exemplo, o bagaço da soja, além de combustíveis, sementes e grãos também de soja. Foram os principais produtos que o Brasil vendeu para a França no ano passado. Já o Brasil comprou da França, importou da França produtos manufaturados, como máquinas mecânicas, aviões também, automóveis, químicos orgânicos, produtos farmacêuticos. Uma lista considerável de produtos que foram também importados do Brasil, importados pelo Brasil da França. O embaixador do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Alexander Weichmann Ellis. A presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio do Planalto as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros de 19 países. São embaixadores que passam a atuar no Brasil. De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o embaixador assume oficialmente suas funções no Estado, acreditado, neste caso, o Brasil, a partir da entrega de suas cartas credenciais. É um documento assinado pelo chefe de Estado do país de origem, que indica e pede para que ele seja reconhecido oficialmente pelo Brasil. Neste momento, quem entrega a carta credencial é o embaixador do Reino Unido. Atualmente, o Reino Unido é o quarto maior investidor do Brasil. No ranking do comércio exterior brasileiro de 2012, entre 2005 e 2012, o intercâmbio comercial entre o Brasil e o Reino Unido aumentou, praticamente dobrou, passando aí de quase 4 bilhões de dólares em 2005 para quase 8 bilhões de dólares em 2012. Ouro em Barras foi o principal produto brasileiro exportado para o Reino Unido em 2012. Outros produtos também foram vendidos para o Reino Unido, como, por exemplo, minério de ferro, sementes, grãos de soja, carnes, máquinas mecânicas. Já o Brasil comprou do Reino Unido, principalmente máquinas mecânicas, automóveis, produtos farmacêuticos, também outros produtos da indústria química e também combustíveis. Nessa cerimônia, então, a presidenta Dilma recebe as cartas, cumprimenta cada embaixador e a sua equipe, desejando boas-vindas ao país. O embaixador, então, dá início às suas funções quando entrega as suas credenciais ao chefe de Estado. Esses diplomatas têm a tarefa de negociar, de informar, de representar, também de defender os interesses de seus países no Brasil. Eles detêm plenos poderes para representar o seu país e, em geral, para celebrar tratados entre o país que representa e o país que o acolhe. O embaixador da República do Iraque, Adel Mustafa Kamil Al-Kurdi. Então, neste momento, o embaixador do Iraque entrega sua carta credencial à presidenta Dilma. O Iraque, que é um país do Médio Oriente, com uma população de mais de 30 milhões de habitantes. Lembrando que as relações diplomáticas são definidas no plano do direito internacional pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Essa convenção é um tratado adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre Relações e Imunidades Diplomáticas realizada em Viena e representa um esforço na codificação do direito internacional relativo aos direitos e deveres dos Estados. A Convenção de Viena entrou em vigor em abril de 1964 e o Brasil aderiu à Convenção em 1965. A Embaixadora da República da Nicarágua, Lorena del Carmen Martínez. Neste momento, a Embaixadora da Nicarágua entrega sua credencial à presidenta Dilma Rousseff, a Nicarágua, que é um país da América Central com uma população de mais de 6 milhões de habitantes. O intercâmbio comercial entre o Brasil e a Nicarágua vem crescendo consideravelmente nos últimos anos, entre 2007 e 2011 passou de 55 milhões de dólares, o intercâmbio comercial, para 121 milhões de dólares. O Brasil exporta para a Nicarágua principalmente produtos manufaturados, como máquinas mecânicas, peles, principalmente couros. Exporta também outros produtos básicos e semifaturados. A partir dessa cerimônia que o embaixador dá início às suas funções no Brasil. Lembrando que Brasília é uma das 15 capitais do mundo que mais tem embaixadas residentes. O embaixador, lembrando, é a pessoa que representa, que negocia e informa o seu país sobre o que acontece no exterior. O embaixador da República da Polônia, Andrzej Breiter. O embaixador da Polônia se apresenta à presidenta Dilma Rousseff e, neste momento, entrega a sua credencial à presidenta Dilma. A Polônia, que é um país do leste europeu, com uma população de mais de 40 milhões de habitantes. O Brasil é o parceiro comercial mais importante da Polônia na América do Sul. Envia para a Polônia produtos como fumo, minério de ferro, café, óleo de soja, entre outros produtos. Entre 2007 e 2011, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o intercâmbio comercial entre Brasil e Polônia cresceu aproximadamente 76%, passou de 540 milhões de dólares para quase 950 milhões de dólares no período. Nessa cerimônia, além da Polônia, embaixadores de outros 18 países entregam suas credenciais à presidenta Dilma Rousseff. Esses embaixadores, esses novos embaixadores estrangeiros, passam a representar seus países de origem aqui no Brasil. Então, na prática, com a entrega dessa carta credencial à presidenta Dilma, o embaixador assume oficialmente a sua função no Brasil. Então, além do embaixador da Polônia, já entregaram suas cartas credenciais nessa cerimônia à presidenta Dilma. Outros embaixadores, como por exemplo, de Botsuana, Guiné Equatorial, também do Líbano, Honduras, Sri Lanka, o embaixador da Índia, o embaixador do Marrocos, da Tunísia, da França, do Reino Unido, também já entregou a sua credencial o embaixador do Iraque e da Nicarágua. Segundo o levantamento do Itamaraty, mais de 140 embaixadores são acreditados junto ao governo brasileiro. Alguns desses países mantêm relações diplomáticas com o Brasil, mas não dispõem de representação permanente em Brasília. Atualmente, Brasília abriga mais de 120 embaixadas residentes, incluindo a missão da Liga dos Estados Árabes e da União Europeia e o escritório de representação palestina. O embaixador da Confederação Suíça, André Regli. O embaixador da Confederação Suíça é o 14º a entregar sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff nesta cerimônia. A Suíça está entre os 30 principais parceiros comerciais do Brasil. Entre 2005 e 2012, o intercâmbio comercial brasileiro com a Suíça cresceu 156% e passou de 1 bilhão e 750 milhões de dólares em 2005 para cerca de 4 bilhões e meio de dólares em 2012. O Brasil exporta para a Suíça principalmente ouro e também alumínio, máquinas mecânicas e carnes. Já o Brasil importa da Suíça três principais tipos de produtos, que são os produtos farmacêuticos, principalmente anticorpos humanos, medicamentos como interferon e também máquinas mecânicas, principalmente equipamentos para máquinas mecânicas e também químicos orgânicos. Então, o embaixador da Suíça, que já entregou sua credencial à presidenta Dilma Rousseff, neste momento apresenta a sua equipe, que vai atuar no Brasil a partir deste momento. Esses diplomatas têm a tarefa de negociar, informar, representar e defender os interesses de seus países no Brasil. O embaixador da República Socialista do Vietnã, Nguyen Van Kien. O embaixador do Vietnã, se apresenta a presidenta Dilma Rousseff, neste momento. O Brasil e o Vietnã estabeleceram relações diplomáticas em 1989. O Vietnã, que é um país do sudeste asiático, com uma população de cerca de 90 milhões de habitantes. O Brasil abriu embaixada no Vietnã em 1994 e o Vietnã em Brasília no ano 2000. As relações entre os dois países sempre se caracterizaram pelo elevado grau de entendimento, pelo diálogo em fóruns multilaterais e também pelo crescente dinamismo em termos comerciais. A pauta comercial entre os dois países caracteriza-se pela predominância de produtos de baixo valor agregado. Do lado do Brasil, por exemplo, destacam-se as exportações de ração animal, trigo, couros, laminados de aço, madeira, fumo, algodão, carnes e seda. E já as importações, o que o Vietnã vende para o Brasil, concentram-se em calçados esportivos, produtos eletroeletrônicos, motores e suas partes, partes de motores, produtos de borracha, laminados de aço, pescados, textos e confecções. O embaixador do Vietnã é o 15º de um total de 19 embaixadores estrangeiros que nesta cerimônia entregam suas credenciais à presidenta Dilma Rousseff. A carta credencial é um documento assinado pelo chefe de estado do país de origem que pede o reconhecimento oficial do seu embaixador pelo chefe de estado brasileiro. Lembrando que as relações diplomáticas são definidas no plano do direito internacional pela Convenção de Viena sobre direitos, sobre relações diplomáticas, que é um tratado adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre relações e imunidades diplomáticas realizada em Viena. A convenção que entrou em vigor em 1964 e recebeu a adesão do Brasil em 1965. Então, nesse momento, a presidenta Dilma Rousseff conversa com o embaixador do Vietnã, país localizado na Ásia. Lembrando que o Brasil tem se esforçado para aumentar os laços com os países em desenvolvimento da África e da Ásia. Agora, a presidenta Dilma Rousseff é apresentada. Então, a equipe do embaixador do Vietnã. Embaixador que começa oficialmente suas funções no Brasil. A partir, então, dessa cerimônia, a partir da entrega da sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff. O embaixador do Estado do Kuwait, Ayada Al Saidi. O embaixador do Kuwait se apresenta, neste momento, a presidenta Dilma Rousseff. Ele vai entregar a sua credencial. Nesta, que é uma cerimônia que formaliza o trabalho, as funções dos novos embaixadores estrangeiros no Brasil. Muitos desses embaixadores já estão no Brasil há alguns meses, mas ainda não tinham sido formalizados. E, segundo o levantamento do Itamaraty, aproximadamente 140 embaixadores são acreditados junto ao governo brasileiro. Alguns desses países mantêm relações diplomáticas com o Brasil, mas nem todos dispõem de representação permanente em Brasília. Atualmente, Brasília abriga mais de 120 embaixadas residentes, incluindo também a Embaixada da Missão da Liga dos Estados Árabes, a da União Europeia e o Escritório de Representação Palestina. Essa é uma cerimônia tradicional que marca o começo oficial do serviço de embaixador em Brasília. Neste momento, a presidenta Dilma é apresentada à equipe do embaixador do Kuwait. Muitas delegações brasileiras visitaram o Kuwait nos últimos anos para explorar oportunidades de investimentos no país. O Kuwait que compra carne, açúcar, frutas, chá, óleo e alumínio do Brasil. Agora é a vez do embaixador da República Tcheca, ele é o 17º embaixador, a entregar a sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff. Nesta cerimônia, ao todo, são 19 embaixadores que vão entregar suas credenciais à presidenta Dilma. O Brasil tem relações desde 1920 com a então Tchecoslováquia. O Brasil reconheceu a República Tcheca em 1993, quando houve a separação oficial da Tchecoslováquia, que se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. E nesse mesmo dia, estabeleceu relações diplomáticas no nível embaixada com a República Tcheca. A República Tcheca é um país europeu com mais de 10 milhões de habitantes. O Brasil exporta para a República Tcheca bovinos, bebidas, tabaco, combustíveis, óleo vegetal, produtos químicos e importa da República Tcheca equipamentos de transportes, produtos químicos, máquinas industriais. Essa é uma cerimônia tradicional que marca o início oficial do serviço do embaixador em Brasília. Nessa cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff recebe as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros de 19 países. Nessa carta, o chefe de Estado do país de origem indica e pede para que a presidenta Dilma Rousseff reconheça oficialmente o seu embaixador. Ele que tem a missão, a tarefa de negociar, de informar, de representar e defender os interesses de seus países no Brasil. A embaixadora dos Estados Unidos da América, Liliana Ayaldi. Agora é a embaixadora dos Estados Unidos, se apresenta a presidenta Dilma Rousseff, entrega a sua carta credencial para então começar oficialmente suas atividades no Brasil. Estados Unidos e Brasil tem uma das mais antigas relações do continente americano. Nos últimos cinco anos, o fluxo comercial entre os dois países aumentou 11%, passou de 53 bilhões de dólares para 59 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, então, são o país com o maior estoque de investimentos estrangeiros no Brasil. Em 2012, os Estados Unidos foram o maior investidor estrangeiro no país. No ano passado, o Brasil e os Estados Unidos anunciaram a criação de um grupo de trabalho para estudar, então, a possibilidade de dispensa de vistos entre os dois países. Mas estão envolvidos aí na polêmica do vazamento de dados pelo ex-colaborador da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden, que vazou os documentos secretos do governo americano que revelaram a interceptação de comunicações de empresas, cidadãos e também do governo brasileiro. De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o embaixador assume oficialmente suas funções no Estado, acreditado a partir, então, dessa cerimônia de entrega de suas cartas credenciais. O embaixador da República Popular Democrática da Coreia, Kim Tae-sung. O embaixador da Coreia do Norte é o último a entregar a sua carta credencial à presidenta Dilma Rousseff nesta cerimônia, ao todo, então, foram 19 embaixadores que entregaram as suas credenciais à presidenta Dilma antes do embaixador da Coreia do Norte, entregaram o embaixador de Botsuana, de Guiné Equatorial, do Líbano, Honduras, Sri Lanka, da Índia, do Marrocos, da Tunísia, da França, do Reino Unido, do Iraque, da Nicarágua, da Polônia, Suíça, Vietnã, do Kuwait, da República Tcheca, agora há pouco, dos Estados Unidos e, neste momento, da Coreia do Norte. As relações entre Brasil e Coreia do Norte foram estabelecidas em 2001. O intercâmbio comercial entre os dois países passou de 375 milhões de dólares em 2008 para 44 milhões, quase 45 milhões de dólares em 2012, segundo os dados do Ministério de Relações Exteriores. Então, o Brasil exporta para a Coreia do Norte principalmente algodão e café e importa máquinas mecânicas e elétricas. A partir dessa cerimônia, 19 embaixadores estrangeiros dão início às suas funções no Brasil. Brasília é uma das 15 capitais do mundo com o maior número de embaixadas residentes. O embaixador, então, é a pessoa que representa, que negocia e informa o seu país sobre o que acontece no exterior. Então, o embaixador da Coreia do Norte, neste momento, então, conversa com a presidenta, se apresenta à presidenta Dilma Rousseff. Ele quer o último a entregar a sua carta credencial nesta cerimônia. Esta é a cerimônia de entrega de credenciais de embaixadores de 19 países à presidenta Dilma Rousseff. A partir deste ato, o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Então, essa cerimônia formaliza o trabalho desses novos embaixadores. Muitos deles já estavam no Brasil há alguns meses, mas estão sendo formalizados, então, a partir desta cerimônia. O embaixador da Coreia, neste momento, apresenta a sua equipe, a equipe que vai atuar com ele na Embaixada da Coreia do Norte, aqui no Brasil. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de entrega das credenciais dos novos embaixadores de 19 países à presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia oficializa a atuação no Brasil dos novos embaixadores, que são os responsáveis por representar, negociar e informar os seus países sobre o que acontece no exterior. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornalto, 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 Jornalto.